Quem é a famosa que colocou o nome de um vampiro no filho? Gente, ela é essa famosa. Ela é louca pelo filme Entrevista com o Vampiro. Ah, eu lembro. Foi desse filme que ela tirou o nome do filho. Eu vou colocar o nome do meu filho, o nome de um vampiro. É um vampiro interpretado pelo Tom Cruise. Isso é antigo, né? É um filme muito famoso aí, que tinha o Brad Pitt também no elenco. Sabe qual é o nome do filho? Lestat. 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 Que é esse vampiro aí, ó. É um vampiro com uma cara esquisita, que é o Tom Cruise no filme. E olha, sabe o que significa o nome desse Lestat aí? Urgente. Urgente. É o primeiro filho dela. É um filho dela com um francês. Ela é brasileira. É uma atriz conhecida, muito bonita, por sinal. E ela colocou o nome do filho com o nome do vampiro. Eu fiquei com um pouquinho de medo. Não, será que não é bom colocar o nome de vampiro no filho? O que vocês acham, hein? Ah, eu acho estranho. Mas quem é a atriz? É a Maiana Moura. O último trabalho dela foi aqui na novela, na Record, na novela Jesus. Olha ela aí, ó. Bela atriz, Maiana Moura. Ela é muito bonita. E ela escolheu um nome diferente. Um nome de vampiro pro filho. Então, mas o nome não é feio. O Lestat não é um nome feio, né? Ei, Lestat. Lestat? 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 Não é nome. Não é nome. Tá aí. Valeu. Gostou, Lombardi? Ô, Lombardi, essa daí é aquela... Não, claro que não. Você acha Lestat? Eu acho que ela devia ter colocado Tom Cruise. Porque se ela gostou do Tom Cruise, eu acho que era pro Tom Cruise. Não pelo vampiro, né? Ô, Lombardi, se você tivesse um filho, você colocaria qual o nome? Já te fiz essa pergunta hoje. Repete aqui. Judite. Eu já falei pra você. Diana Andréia. Diana Andréia. Lombardi.